sejam muito bem vindo meus amigos ao canal piscina limpa o seu canal de informações importantes sobre piscina né que está ajudando muitas pessoas e o nosso canal só cresce a cada dia né estamos aí dando essas dicas importantes e ajudando realmente várias pessoas de donos de piscina piscineiros e eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar pra vocês meus amigos uma decantação que eu fiz com o clarificante né com o clarificante e eu usei aquele método que eu falei para os amigos no vídeo anterior é quando você usa o clarificante para decantar você tem que pôr a piscina para dar uma filtrada né um tempo tem um tempo de filtragem se você olhar atrás do rótulo do clarificante ele mesmo vai falar ali que tem um tempo para filtrar de seis a oito horas filtra de seis a oito depois deixa em repouso pra vocês verem como é que decantou bonito né tá decantadinho vou dar uma aspirada nela vou completar né e deixar dando uma filtrada depois para acabar de chegar no lugar mas a dica importante é não adianta você querer usar o clarificante sem o filtro sem fazer a filtração se você jogou o o clarificante aqui que acontece ele vai subir né a tendência dele subir vai ficar aquela nata por cima da água entendeu mas se você deixar filtrando um período aqui na verdade não deixei seis horas deixou umas duas três horas filtrando né desliguei o filtro e tô voltando hoje para aspirar tá vendo então é se vocês usarem esse método né seguir as orientações do fabricante a decantação vai sair perfeita e não vai subir nada vai ficar aquela nata por cima da piscina né aquela nata fica depois você passa a peneira não sai e vai decantar de novo né vai baixar aqui tanto de pó no fundo aí o cliente vai te ligar tá com pó no fundo entendeu então é pra evitar isso é jogo qualificante na dosagem recomendada é deixe filtrar né umas seis horas desliga a bomba deixa oito horas de repouso e volta para aspirar beleza um abraço para todos fica com Deus